Música Num corridinho entre igrejas, museus e monumentos históricos, são cada vez mais os turistas que procuram o sul da Península Ibérica pela sua oferta cultural. Os vestígios da ocupação islâmica no território não passam despercebidos a quem vem não apenas pelo sol e pelas praias. Uma riqueza histórica destacada na rota Al-Mutamid, inspirada naquele que ficou conhecido como o Rei Poeta, nascido em Beja e que governou Silves antes de ser Senhor de Sevilha. Música O percurso tem início em Lisboa, mas é entre a vila de Aljesur, na região noroeste do Algarve, e Cortegana, na espanhola Andaluzia, que foi sinalizado, dando a conhecer paisagens muito diferentes, do litoral ao interior, onde o rico património monumental alterna com os espaços naturais. Isto foi criado com o objetivo de fazer a canalização de turistas interessados na rota histórica do Rei Al-Mutamid, que foi o Rei de Silves no período árabe, mais concretamente no século XI. A reconstituição de percursos, como é o caso da Rota Al-Mutamid, que tem implícita uma ideia de cultura, de vivência do passado, e que tem também relacionado intrinsecamente, digamos, a vivência dos povos, essa importância que temos que preservar para o futuro, para as novas gerações, de como é que chegámos aqui. Normalmente o turista que tem estes centros de interesses é um turista mais qualificado e, portanto, normalmente com maior poder económico. Isso, obviamente, transmite-se para o consumo que faz no território, desde o restaurante até a animação turística, a participação nas inúmeras propostas que o território oferece a esse visitante. A Rota Cultural é cofinanciada por fundos europeus e em território português. Teve como parceiros as autarquias de Silves Tavira, a Direção Regional de Cultura e a Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Algezur. No entanto, o projeto, terminado em 2014, parece pouco conhecido entre turistas e até habitantes, apesar da sinalética, dos mapas e dos guias disponíveis. Olhe, muito sinceramente, nunca ouvi falar nesse projeto. Não sei se realmente existe. Nós vimos isso, mas não sabia que existia uma ruta específica. E isso é o primeiro frio que tivemos na Europa, onde não fizemos muita pesquisa, então estou muito embarrada. Talvez não seja tão bom, mas eu já vi informação. Mas mais seria melhor nos hotéis, nos acomodamentos. Um dos problemas que eu posso ver é uma falta de informação em outras línguas, principalmente em inglês, porque aí, por acaso, é a língua internacional. Os vegetantes ficam com uma impressão superficial da ocupação islâmica. E há muito mais para dizer. Temos, na entrada da Ponte Romana, a sinalização da Rota Almutamide aqui. Temos mais dois ou três marques aqui na cidade. Mas, obviamente, quem procura esta rota também procura informação, e a informação está disponível. É preciso, digamos, alguma avaliação prévia daquilo que são os pontos marcantes da rota. Mas, obviamente, é sempre possível fazer mais. Alguns ex-libris da Rota de Almutamide são a Igreja de Santa Maria do Castelo, em Tavira, construída no local de uma antiga mesquita, o Castelo de Algezur, ou a Porta de Almedina, em Silves. Nas paisagens a perder de vista, ou nos pormenores, que muitas vezes passam despercebidos, é possível sentir a continuidade histórica das povoações do Alentejo e do Algarve, com a Andalusia Ocidental, um território conhecido na Idade Média como Al-Andalus, que espera, agora, ser redescoberto.